Cheguei em casa Eu procurava te vestir a velada Nossa, Deus Construtivamente arrependida Do que aconteceu Tomei a chassar E fumei com maia fumaça Construtivamente arrependida Do que aconteceu Tomei na mesma graça Tudo isso eu sei que passa Mas não passou Eu não sou 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 Cheguei em casa Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Amém. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo. Mais uma vez. Seu cabelo cruzado. Dutra.